Música Ai, as paulistas me querem bem e as mineiras também Música Eu nasci numa fazenda por nome de Bela Vista Fui nascido na divisa, sou mineiro e sou paulista As paulistas e o mineiro na viola é dois artistas Ai, fui nascido na divisa, sou mineiro e sou paulista Dois caboclo conhecido, campeão dos violeros A minha mãe é paulista, mas o meu pai é mineiro Sou fio de dois estados, cantor no Brasil inteiro Ai, sempre fica uma saudade do paulista e do mineiro Música 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 Música